A nossa ideia não quer fazer a promoção de uma empresa ou de outra, mas é analisar o modelo de negócio que elas estão adotando e ver de que forma esses modelos de negócios podem ser relevantes para outros negócios. Então, por mais que o modelo da Dell hoje já não seja tão importante para a própria Dell, como já foi no passado, e por mais que, de repente, o modelo da camiseteria já não esteja mais no centro do negócio de camiseteria, aparentemente, inclusive, quando o negócio de camiseteria foi parar dentro de um site de uma outra empresa, eu já não consegui mais identificar ali toda aquela estruturação que existia para garantir que o próprio cliente ajudasse a desenvolver o produto, a criar as alternativas de produto, criar layouts, criar estampas para a camiseteria e, tampouco, a escolher as estampas mais interessantes ou, enfim, ajudar a empresa até nas suas ações de marketing com ideias de coisas que poderiam ser feitas e toda essa cultura que existia em torno da camiseteria parece que se foi para a camiseteria. Mas isso não quer dizer que a gente não possa se inspirar nesses modelos de negócio, no modelo da Dell e no modelo da camiseteria, para pensar em negócios que fazem muito mais sentido nesse nosso mundo em que a gente consegue estar conectado com outras empresas, com os clientes, com fornecedores, enfim, de uma forma que não era possível no passado, então fazem muito mais sentido porque a gente não precisa fazer tudo sozinho, a gente pode envolver outros e, ao envolver outros, a gente consegue, inclusive, fazer com que esses outros também se sintam mais comprometidos. Eu não sei se vocês alguma vez passaram por uma situação em que tinha que ser tomada uma determinada decisão e essa decisão foi tomada de forma conjunta por várias pessoas, vocês no meio. Mesmo que, de repente, depois de uma discussão das diversas ideias, a ideia de vocês não tenha sido a que prevaleceu, ainda assim, o simples fato de você ter sido considerado, das pessoas terem ouvido os seus argumentos e levado eles em consideração na hora de tomar uma decisão, faz com que você se sinta mais à vontade com essa decisão e faz com que você, inclusive, respeite mais essa decisão que foi tomada coletivamente do que quando foi uma decisão tomada por alguém que nem sequer te consultou. Então, envolver fornecedores, envolver clientes nessa, digamos assim, discussão do que a gente deveria fazer na tentativa de tornar a organização mais eficaz, é uma estratégia que, por mais que a empresa da camiseteria talvez não esteja mais por aí ou da forma como estava para servir de exemplo, continua sendo muito razoável. Eu queria até, eu perguntei se eu não sei se vocês já participaram alguma vez de uma situação, de uma decisão que foi tomada coletiva e vocês, mesmo que sem ter o ponto de vista de vocês como sendo que prevaleceu, vocês se sentiram parte daquilo que estava sendo construído. De repente alguém pode escrever ali no chat ou abrir o microfone e contar para a gente alguma situação parecida com essa. Sei lá, Tiago, Matheus, Pedro. Hoje o povo está devagar para entrar aí, né? Vamos lá, o Leonardo escreveu lá o link. O link foi por outro meio hoje, né? Não, o link foi pelos dois meios. Na realidade, a ideia de incluir o e-mail também foi justamente porque eu tenho... Ué, no Ates não foi? Não foi no Ates também, está lá no Ates. A ideia hoje, Leonardo, foi que eu estou tentando desesperadamente ver se a gente consegue resgatar colegas que não participaram durante as atividades aí que eu chamaria de primeiro bimestre, né? Não, mas deixa eu ter uma olhada ali, porque para mim... Deixa eu ver, eu coloquei lá, está lá. Ou será que eu coloquei no lugar errado? Não, está lá. Ou será? É engraçado, porque para mim, de fato, está na caixa de saída, mas parece que não saiu. Deixa eu ver aqui o que está pegando aqui. Será possível? Não, não. Até se vocês puderem, dêem uma olhadinha ali para mim, se por acaso, porque para mim está aparecendo aqui. Pode ser que tenha alguma questão tecnológica aí. Eu usei o WhatsApp Web para escrever, ele apareceu no grupo aqui, né? Mas vejam lá para vocês se está aparecendo lá, que realmente a gente quer incluir todo mundo, né? De novo, o motivo de mandar hoje a chamada também pelo e-mail foi para tentar fazer com que a gente conseguisse resgatar talvez alguém que não esteja participando lá do... O WhatsApp não chegou? Ai, que triste, gente. Sério mesmo? Deixa eu ver aqui, não. Então, temos que ver aqui o que está acontecendo. Só um segundinho. Por que será? Vocês têm como alguém, de repente, tem como... Então, repassa aí dentro do nosso grupo lá no WhatsApp, tá? Aparentemente, pode ser que não tenha saído do meu celular aqui por algum motivo. Tiago, faz favor para mim, pega o link que eu passei ali no e-mail e manda lá para o pessoal. Agora, espera aí, agora. É, gente, muito estranho esse negócio não aparecer no WhatsApp. Para mim, de fato, ele está na minha caixa de saída do WhatsApp aqui. Mas eu estou conectado. Por algum motivo não foi. Mas, de repente, se alguém de vocês puder lá... Eu estou vendo que alguém está digitando lá no grupo. Isso. Manda lá, Tiago. Vamos ver se... Coisas estranhas da tecnologia, né? Isso também faz a gente refletir que a gente não pode ficar assim tão dependente e estão acreditando que a tecnologia sempre vai funcionar. É sempre importante a gente ter os nossos meios de verificar as coisas, né? É por isso que tem tão pouca gente aqui dentro. Para mim, está aparecendo aqui que alguém está digitando alguma coisa lá. Gente, mas do jeito que chegou ali agora, está... Chegou muito estranho. Tiago, acho que o jeito que você colocou lá, o link... Você não consegue pegar lá de dentro do e-mail só o link do... Isso. Isso. Muito estranho isso. Veja, a tua mensagem está chegando para mim aqui. Mas vamos ver se a gente consegue fazer o povo entrar. Isso. Agora o povo vai aparecer. A minha ideia não é mandar por e-mail, até porque eu acho que o e-mail não é uma ferramenta de uso tão imediato. Eu fiz isso justamente para ter... Conseguir ter um pouquinho mais de acesso a quem talvez não esteja no grupo. E depois, se tiver alguém aí que não está no nosso grupo de WhatsApp, agora então seria uma boa hora de tentar entrar. Eu acho que a gente tem uma característica nessa disciplina aqui que torna ela muito mais ajustada para um ensino, assim, não presencial, né? Ou pelo menos para esse presente que eu chamo aqui de presencial à distância. Porque, inclusive, os diversos tópicos que a gente vai trabalhando não são dependentes do tópico anterior, né? Então, se alguém pega o bonde no meio do caminho, ainda assim consegue aproveitar a viagem. E isso me permite que lá na frente, depois eu volto para o começo de novo. A gente vai fazendo todos os estágios, de modo a conseguir fazer com que todo mundo entre no trem na hora que conseguir participar, né? Aparentemente, agora foi o link. Pelo menos, agora chegou o link que o Tiago mandou. Chegou aqui para mim, né? Deixa eu ver até se eu consigo entrar por ali. Boa tarde, professor. Opa, o Zoé já entrou. Boa tarde, Zoé. Professor, por favor, eu queria só avisar porque não vou conseguir assistir a aula hoje. Quer perguntar se vai continuar o mesmo capítulo 9 ou vai ser outra coisa? Hoje nós vamos trabalhar no capítulo 9 aqui, Zoé, mas nós estamos trabalhando uma continuação dele que é um artigo que está lá no Moodle também para vocês lerem. Você pode ler depois. De qualquer forma, nós também estamos gravando a aula, então se quiser, você pode assistir ele na sequência. Pode ficar tranquilo. Bom, gente, eu espero que o resto do povo se ache lá e apareça, né? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Alguém sabe o que acontece com isso? Alguém já teve esse problema com o WhatsApp? Eu confesso que é a primeira vez que eu fico, assim, achando que as mensagens que estavam aqui saíram e elas ficaram na minha caixa. Quer dizer, assim, a não ser quando é que tem aquela situação que você está sem sinal, né? Mas, enfim. Então, vamos voltar lá para aquela questão que eu estava ali perguntando para vocês, né? Justamente voltar para aquela situação lá de uma decisão sendo tomada coletivamente e por ela ser tomada coletivamente, você se sentir mais dono dessa decisão, mesmo que a tua ideia não tenha sido a que prevaleceu. Vocês já passaram por alguma situação desse tipo? Pode ser lá no chat, mas também pode ser no... Abra o microfone aí, gente. Eu não mordo lá de cá. Vocês viram que eu mudei o meu layout hoje aqui? Eu achei que a sala onde eu estava lá atrás estava com uma internet pior e aí eu resolvi vir aqui para a frente da casa para tentar ver se consigo ter menos interrupção aí, menos aquelas situações em que a gente fica falando e a voz vai ficando pela voz de robô. A maioria dos serviços e dos softwares que oferecem beta, passe beta e tal, com atualização frequente, dá essa impressão que você está participando da construção. Como é que eles fazem isso, Leonardo? Ah, por exemplo, jogos que lançam o primeiro para um grupo pequeno de jogadores para eles jogarem, ver se está tudo funcionando e ouvem o que esses jogadores estão dizendo, ou dizendo o que está bom, o que não está, ou onde tem um bug, onde não tem. E daí acaba dando a impressão que a própria comunidade ajuda a criar o jogo. Não é só que dá a impressão, na realidade a comunidade ajuda mesmo. Esses primeiros jogadores, eles podem estar ali interagindo com um produto que ainda não está 100%, mas eles têm duas coisas. Eles primeiro sabem, na maior parte das vezes eles não estão pagando por isso, eles têm um certo bônus, eles recebem aquele produto, digamos assim, de graça para ajudar a testar. Ou, no mínimo, eles se sentem lisonjeados por terem sido escolhidos como um grupo de elite, aquele grupo que vai ter acesso em primeira mão a um produto que outros ainda não tiveram. Então, notem que a empresa faz alguma coisa para que aquelas pessoas se sintam especiais. Elas, de fato, estão contribuindo com a melhoria do produto da empresa. No fim das contas, elas viram quase que funcionários da empresa, que estão trabalhando para debugar, para tirar os defeitos, os problemas do produto, mas fazem isso de um jeito que elas consideram quase que uma honra. Não sei se você participa desses grupos, Leonardo. não, não participo. Não? Alguém na turma aí participa de algum grupo? Ou gostaria de participar? Você não participa assim? Não participo porque não me convidaram, mas se me convidasse eu participaria? Até eu tirar o Windows, era o Windows Insider, que é o programa de beta do Windows. Então, para mim, testar a atualização que veio desse mês, que eu queria testar um pouco antes, eu só me inscrevi, e como você se inscreve, você consegue pegar as atualizações do Windows, que não foram lançadas aí para o público em geral. Aí você consegue dar feedback e tudo mais. E depois você consegue... Tem muita coisa que é de código aberto também, que eles estão começando a lançar agora, e você consegue dar feedback lá no GitHub, se quiser. Então, isso é legal. Eu achei bacana. Ainda mais por eu pegar algumas coisas que não foram lançadas. Então, você veja aí, Thiago. Tem umas coisas interessantes. A empresa não vai conseguir convencer as pessoas, veio me ajudar, veio trabalhar de graça para mim, sem oferecer nada em troca. Em geral, elas têm que entregar alguma coisa que você considere um benefício. Talvez isso que ela te entrega antecipadamente pode ser um acesso privilegiado, um acesso antes dos demais a algo que outros só vão conhecer depois. Pode ser um acesso a um custo menor. Em alguns casos, até, muitos desses produtos em beta-teste, eles são oferecidos gratuitamente para um grupo de usuários entusiasmados. Então, notem que... Normalmente, a gente diz que as empresas se beneficiam ou elas percebem três principais tipos de motivadores que levam as pessoas a trabalhar para elas. Dinheiro. Essa é a forma mais usual. Ela está aí desde o começo da Revolução Industrial, pelo menos como uma forma de remuneração do trabalho. A empresa paga pelo tempo que você fica envolvido em atividades que interessam a ela e que não interessariam a você. Então, você só faz porque você está trocando aquilo por, vamos dizer, por dinheiro, né? Dinheiro. Amor, que é quando você faz alguma coisa porque você se identifica com uma causa ou você faz aquilo porque você se identifica com o produto, que seja, ou você se identifica com as pessoas, com a empresa, né? Você tem, enfim, você tem algum motivo para fazer aquilo de uma forma, eu diria assim, sem remuneração, porque você gosta de algo e tem prazer em participar em função disso, né? Então, dinheiro, amor ou glória. Glória seria uma terceira possibilidade de motivar pessoas, oferecendo a elas uma possibilidade de elas serem reconhecidas ou percebidas num determinado grupo que é importante para elas em função daquilo, né? Então, o fato de alguém ter acesso a um produto de software antes de outros pode fazer com que essa pessoa contribua porque ela simplesmente adora aquela marca, pode ser que ela contribua porque ela está tendo um benefício financeiro, não precisa ser necessariamente estarem pagando para ela, mas o simples fato de ela poder usar de graça, eu diria, já é dinheiro, né? Ou pode ser que ela se satisfaça por poder dizer para os amigos, olha, eu estou fazendo parte lá de um grupo que está ajudando a enfim, a desenvolver um produto, né? Então, são formas e como é que a camiseteria, por aquilo que vocês leram no artigo ali, como é que ela como é que ela envolve as pessoas? O que que faz com que as pessoas queiram projetar como se diz, as estampas de camisa para essa empresa? Se a C&A mandasse um e-mail para vocês e dissesse ó, você quer projetar umas estampas para camisetas minhas? e ela não oferecesse pagar para vocês alguma coisa, vocês iam ignorar esse e-mail, né? Então, o que que faz com que a camiseteria consiga ter esse tipo de adesão por parte das pessoas? Pelo que vocês leram. Primeiro, a questão monetária, né? Que eles davam, acho que era, eu não lembro o valor, era na faixa dos 600, 800 reais, né? Mais ou menos isso. Para quem conseguisse, para quem tivesse a camiseta com a estampa, maior votação e também tinha uma questão de reconhecimento dentro da comunidade, né? Porque se você teve um bom desempenho com uma estampa, você é reconhecido por isso, né? Então, além de você ganhar, você às vezes pode não ganhar o dinheiro, só que podem te reconhecer pelo seu trabalho, o que ajuda muito depois. Se for pensar bem, nós aqui, nós estamos na área de informática, né? Ninguém da área de informática vai dizer assim, ou talvez até alguém diga, tá? Talvez algum de vocês diga assim, ah, eu gostaria de ter desenhado uma camiseta para essa marca só para poder dizer que eu fiz um projeto por glória, né? Porque eu fiz um projeto para isso. Mas pense para alguém que é lá da área de desenho, dos nossos cursos aí na UTF-PR, de desenho industrial ou de artes, tem uma parte lá que nem sei o nome dos cursos lá, mas da artes gráficas, tem profissionais para quem isso aí ele vai poder botar no currículo dele, né? Olha, eu tive, e por que ele vai poder botar no currículo? Porque não foi simplesmente um serviço contratado por uma empresa. Até serviço em que a gente é contratado por uma empresa para fazer algo, se aquela empresa é respeitada no mercado, o fato dela ter contratado a gente já diz alguma coisa sobre a qualidade do nosso próprio trabalho, né? Mas aí, mais do que isso ainda, a camiseteria, não só, além dela ser muito respeitada pela qualidade das camisetas, das estampas que ela produzia, a escolha, a escolha de uma estampa era feita por outros usuários, por centenas de usuários, por milhares de usuários que iam lá e votavam nos melhores, nas camisetas que eles consideravam, nas estampas que eles consideravam as mais interessantes. Então, era um processo ainda percebido até com ainda mais, digamos assim, indicador de que quem quer que tivesse uma camiseta selecionada ali, de fato, estava conseguindo aquilo por mérito, né? Então, é isso mesmo. Então, nesse caso, note que eles usaram os três motivadores que eu falei. As pessoas, como o Tiago mencionou, as pessoas faziam em parte por dinheiro, porque se a camiseta, se a estampa delas fosse considerada a melhor estampa, a melhor não, mas uma estampa a ser produzida, a empresa, de certa forma, pagava esse desenvolvedor com 600 reais, na verdade, era 600 reais, isso aí é de 2013, então 600 reais lá é alguma pouquinho diferente da ideia de agora, também se fosse que vai ter os mil reais hoje, sem pensar aqui, um pouco menos que isso, mas em inflação do período e tudo mais, mas, enfim, era um valor monetário, mas não era um valor que era sequer pago em dinheiro, ele era pago em camisetas, né? Então, notem que a pessoa, de fato, tinha que gostar da marca, porque ela ia ter que escolher depois camisetas para ser remunerada, então tinha o amor, desculpe, o dinheiro, tinha a questão da glória, né? Poder dizer, poder colocar no currículo, né? que você teve uma camiseta que você desenhou e que foi, no fim das contas, produzida pela camiseteria, proporcionava essa honra, essa glória, né? E, por fim, o terceiro aspecto ali é que as pessoas faziam isso também por amor à marca, né? Se vocês olharem, mesmo hoje, como eu disse para vocês, eu não sei o que aconteceu, até pode ser alguma coisa, alguém pode me ajudar a investigar isso aí depois, eu não sei o que aconteceu com a camiseteria para ela ter deixado de ter o seu site que funcionava com toda essa estrutura e ter ido parar lá dentro do... Como é que é o nome do... Deixa eu até ver ali o nome do site em que ela está agora. É... Deixa eu pôr aqui, não. Ah, só um pouco. É... Deixa eu ir para o nosso navegador aqui e deixa eu... Ah, tentar achar que a camiseteria para a gente. Eu, quando fui procurar, eu estava aquele dia, eu fiquei encafifado aqui porque eu tentei procurar a camiseteria.com.br e não tinha, mas depois eu descobri que ela era só .com. Mas não até agora, se eu entrar aqui com camiseteria.com, né? Ele me mostra aqui, ele mostra o site da camiseteria, mas ele logo, já mostra ele aqui como estando dentro desse Chico Rei e daí ele já vai para dentro do site dessa outra empresa, Chico Rei aqui. Que também é uma outra empresa, depois eu investiguei uma empresa que também está nesse ramo de camisetas, mas quando ela, quando a... as camisas da camiseteria vem parar dentro da Chico Rei, ela já vem aqui parar como parece que a gente agora só pode escolher entre o que está aqui, tá? Eu não, de novo, não investiguei muito isso aqui para ver se ele ainda tem todo aquele concurso de estampas, votação entre as pessoas, né? mas seguramente não é algo tão nítido na página antiga da camiseteria e isso era a primeira coisa que você via, tá? Aqui me parece ser simplesmente que essa empresa aqui, essa Chico Rei comprou a marca a camiseteria porque era uma marca que tinha... Alguém de vocês já teve uma camiseta da camiseteria? Mas enfim, era uma marca que estava aí e era uma marca meio construída boca a boca na internet, é um boca a boca eletrônico, né? Mas era uma marca que tinha esse valor porque as pessoas se identificavam com a marca dentro da lógica do amor, dinheiro e glória o motivo menos importante para as pessoas contribuírem com a camiseteria era dinheiro, eles faziam isso por amor e por glória, né? Não vejo mais isso aqui dentro, tá? Então aparentemente perdeu-se aquela lógica, né? De... Que era a lógica original aí da... da camiseteria, né? Ninguém me respondeu, ninguém nunca teve uma camiseta dessa marca. Você já tinha ouvido falar nessa marca pelo menos? Eu sei que até 2016, 2017, pelo menos eu consegui encontrar a vestígio dela como se estivesse em plenamente operando, tá? depois disso, de fato, ali pela busca que eu fiz na internet já ficou meio menos visível, tá? De novo, por que marcas que às vezes têm ideias boas que funcionam, que estão funcionando bem como modelo de negócio, porque elas desaparecem? Pelos mais diversos motivos, principalmente empresas pequenas, elas são muito mais suscetíveis a problemas econômicos, elas são suscetíveis a, olha, às vezes até uma briga entre sócios, né? Desmontam um negócio desse. Basta ter em relação a dois, três sócios, basta eles não chegarem a acordo em como deve continuar que aí eles decidem por dividir e a hora que dividiu perdeu a lógica do que tinha antes, né? Então, de novo, não vou ter como explicar aqui para vocês o que aconteceu, o que está acontecendo com essa marca, mas eu queria que a gente continuasse analisando o modelo deles, né? Como um modelo que pode ser levado para outras situações, né? Então, pelo que o Tiago, pelo que o Leonardo já falaram aí, a gente tem, primeiro, tem esses diversos motivadores, motivadores de amor, dinheiro e glória nesses casos, no caso da camiseteria, e esses podem ser transferidos facilmente para qualquer outro negócio que vocês consigam pensar aí na frente. Aliás, se a gente conseguir fazer com que as pessoas trabalhem para a gente por amor ou glória, mesmo sendo aquele capitalista de cartola, aquele capitalista que quer tudo para si e que não gosta de Didi, ainda assim, se ele conseguir fazer as pessoas trabalharem por amor ou por glória, ele precisa gastar menos dinheiro, né? Agora, obviamente que para fazer as pessoas trabalharem por amor ou glória, você tem que respeitar essas pessoas, né? Você tem que fazer com que elas sintam que aquilo que você está propondo faz sentido para elas. Tem que haver alinhamento de objetivos, né? E é por isso que, muitas vezes, quando a gente pensa em questões ligadas a ambiente de trabalho e tudo, se justifica que gerentes procurem criar um ambiente mais agradável possível para os seus funcionários. Não é uma questão manipulativa de tentar seduzi-los, né? É simplesmente que quando a gente trabalha em algo que a gente gosta, em um ambiente que a gente gosta das pessoas, que a gente gosta do que a gente faz, que a gente se sente valorizado, isso já é parte do pagamento. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas eu já vi muita gente, aliás, nós já tivemos situações até dentro do próprio ambiente universidade, nós estamos ali no departamento de informática onde vocês devem perceber que, em geral, os professores têm uma boa convivência entre si, uma boa convivência com os alunos, então é um ambiente que a gente considera agradável. Tem outros departamentos dentro da universidade, eu não vivenciei nenhum deles para falar de primeira pessoa, mas pelo que a gente ouve de colegas, às vezes, que tem colega que diz assim, a pior coisa que tem é a hora que eu tenho que ir para dentro do departamento, e a gente diz assim, nossa, a gente gosta de ir para dentro do departamento de informática. Então, notem que, se alguém tem que, para alguém, para quem ir até a universidade ou até o seu departamento é um fardo, essa pessoa só continua trabalhando ali enquanto ou não tiver uma outra alternativa, ou basicamente uma outra alternativa que pague o mesmo ou uma outra alternativa que pague inclusive menos, mas que seja um ambiente mais agradável. De novo, alguns de vocês vão ser empreendedores no futuro, saibam que até para tornar o negócio mais viável economicamente, se você criar um ambiente de trabalho em que as pessoas trabalhem por amor e glória, principalmente por amor, elas vão trabalhar felizes por salários menores, inclusive, porque a remuneração é um aspecto importante do reconhecimento das pessoas, mas não é o único, e em muitos casos não é suficiente, tem trabalhos que independentemente de quão bem remunerem, ainda assim tem poucos candidatos dispostos a executá-los, simplesmente porque as pessoas não se sentem identificadas com aquilo que está sendo feito. De novo, vocês continuam muito caladinhos como vocês têm estado na maior parte dos casos, mas o meu desafio ao longo desse semestre, eu tenho que mudar isso aqui, porque se nós tivermos que continuar atuando nessa situação semi-presencial ou presencial à distância, não pode ser só o professor presente, então, gente, alguém que não tenha falado nada até o momento na aula de hoje, mostra a cara ou pelo menos fala alguma coisa, escreve alguma coisa ali do lado para a gente ver se vocês estão acompanhando essa ideia, se concordam, se discordam, e óbvio, existe espaço aqui para tudo, a gente aprende mais, inclusive, com a discordância do que com a concordância em muitos casos, na verdade, esse é um dos aspectos importantes de viver em coletividade, conseguir ver onde tem diferença na forma de pensar. quem que não falou nada aí, o que que é? Não precisa nem levantar a mão, é só invadir aqui, é só falar. A Pietra, que às vezes é faladeira, hoje ela está muito quietinha, a Pietra. A gente gosta de você, mas faladeira. Ela só está falando no chat lá, eu não quero abrir o microfone dela hoje. Quem mais? Olha, o Henrique fazia um tempo que eu não via por aí. Henrique, eu te achei no e-mail lá, você não está mais participando do nosso grupo de WhatsApp? Sim, professor, eu estou tentando conciliar as aulas com o trabalho, mas por causa do horário está ficando complicado, não tive que mudar o horário de trabalho por causa da pandemia também, daí eu estou entrando como eu posso. Legal. Henrique, eu te digo também, assim é o seguinte, a gente está, de novo, ninguém sabe se o que a gente está fazendo, o que está fazendo, tem vários professores tentando fazer coisas diferentes, ninguém sabe se está fazendo o que devia estar fazendo, ninguém sabe se está fazendo o certo. Eu tenho partido aqui dessa premissa que eu acho que pela minha visão a gente vai ficar mais tempo distante do que a gente gostaria, então é melhor começar a se movimentar numa direção que a gente saiba o que é a direção correta, e acho que a direção correta é da gente continuar aprendendo, então eu quero que vocês participem da forma como conseguirem, mas obviamente a gente tem que fazer alguma avaliação depois de aprendizado e tudo mais, então note, a gente em geral tem tentado gravar todas as aulas, todos os, eu chamo de encontros aqui, para todos esses encontros, eles estão disponíveis lá no Moodle, tem casos em que realmente já teve dias que eu praticamente perdi toda a gravação, mas eu sempre tenho gravações, inclusive de aulas anteriores, de semestres anteriores, você vai me perguntar por que você tinha gravações de semestres anteriores, porque muitas vezes mesmo dentro da sala de aula lá, eu não via problema em colocar o computador na frente, apertar o botãozinho e começar a gravar a aula, porque de fato tinha aluno que faltava num dia, ou tinha um aluno que estava doente em casa, o que quer que fosse, eu tenho muitas dessas aulas gravadas, eu não gosto muito da ideia da aula gravada para todas as situações, porque justamente eu acho que o que enriquece a educação é o debate, e é por isso que eu fico aqui sempre perguntando, mesmo quando eu pergunto e vocês não me respondem, eu estou tentando perguntar para vocês, tudo porque eu acho que a gente tem que haver o máximo de interação possível, mas, de novo, quem não conseguir participar porque está no horário de trabalho, e eu até entendo, de repente nós estamos com o calendário suspenso, mesmo aquelas empresas que eventualmente diziam para o funcionário, que o tempo de estudo lá é sagrado, mas agora ele está dizendo, não, você não está, a localidade está suspenso, suspenso, certo? Então você não está com esse tempo livre necessariamente, mas tente acompanhar, na medida do possível tente acompanhar, não deixe atrasar, quem mais que fazia tempo que eu não vi aí, eu acho que o... o resto do povo acho que está mais... o Pedro, o Pedro também estava meio sumido, não é Pedro? Consegue participar ou por áudio ou por... Ah, o Pedro disse que ele está sem microfone. Mas acho que o Pedro também não lembro se ele estava conseguindo acompanhar. De novo, a minha tentativa é fazer, quantos de vocês conseguirem voltar a interagir por aqui. Então procurem fazer, na medida do possível, procurem, se vocês conseguirem ir acompanhando, fazendo as leituras, fazendo a... enfim, assistindo os vídeos das gravações que a gente conseguiu gerar e tudo, já é alguma coisa. Além de tudo, ainda... no mínimo permite que a gente lá na frente tenha uma sala de aula com muito menos alunos, porque alguns de vocês já resolveram essa disciplina, vão cuidar de outras coisas depois, né? Bom, vamos adiante. Então já falamos um pouco aí da forma como a... a camiseteria interage ou interagia com os seus clientes, envolvendo esses clientes desde o processo de concepção do produto deles, desde o design, do projeto, os clientes se envolvem também na produção? Sim, porque na realidade... Note o que é a produção de uma camiseta. Você vai dizer assim, não, os clientes não vão lá fazer a serigrafia da camiseta, mas é uma parte da produção, essa parte do projeto da estampa já faz parte da produção e tem um outro aspecto importante da produção para eles, que é aquela avaliação depois de quais são as estampas mais interessantes, né? Então, notem que o cliente passa a se envolver também num controle de qualidade das ideias, né? Os clientes também faziam parte da qualidade, isso não aparece no artigo, se não me engano, eu não lembro de ter visto menção a isso, mas teve uma época que eu acompanhava mais de perto as interações que aconteciam no site e eu lembro que teve uma vez lá que eles mudaram o tecido, mudaram o fornecedor da malha que eles usavam e os clientes, os primeiros clientes que compraram com a malha nova já falaram, não, olha, essa malha aí não dá para usar, ah, não, ela não tem a mesma qualidade da outra e rapidamente a empresa ouvindo o cliente voltou atrás e voltou para o fornecedor anterior ou conseguiu que o novo fornecedor entregasse um produto com a mesma qualidade que os clientes já estavam acostumados, né? toda a parte de controle de qualidade inclusive era feita porque eles estavam muito próximos do cliente e aquela história de construir um diálogo com o cliente que já tinha aparecido lá no texto do McKenna vocês viram eu mandei por e-mail para você eu mandei pelo Whatsapp ali mesmo aquele um link o link não acho que eu mandei o próprio arquivo da Harvard Business Review para aqueles de vocês que conseguem que leem em inglês surgiram aquela leitura um texto de 1995 mas em que o autor contava algumas verdades que não caiu a ficha ainda para a maior parte das empresas em 2020 então por lado dos clientes eu acho que está bem claro que a lógica que a camiseteria utilizava para envolver esses clientes e transformar esses clientes que a princípio seriam consumidores dos produtos dela em no que alguns chamam agora de prosumers ou prosumidores produtores consumidores faz sentido porque eles ajudam a produzir a camiseta então são produtores e consumidores dos produtos da empresa mas se a gente olhar para o lado dos fornecedores o que acontece como é que como que essa camiseteria fez para conseguir financiar o seu empreendimento em outras palavras os donos quando começaram não tinham ainda não tinham os recursos inclusive para montar a empresa para comprar os equipamentos que eles precisavam mas como é que eles conseguiram esse financiamento para começar as operações quem que é o Simeão gente é o Henrique professor eu entrei pelo celular agora então vamos lá para aqueles que conseguiram ler o texto lá como é que os donos da camiseteria conseguiram comprar os equipamentos que eles precisavam para fazer as camisetas lá no início vocês já ouviram falar em crowdfunding o termo crowd uma parte do dinheiro veio deles uma parte do dinheiro veio deles acho que era em torno de 7 mil veio dos próprios sócios só que o resto o restante de dinheiro veio por financiamento coletivo então você em troca do dinheiro que um grupo de pessoas vai dar da empresa eles depois de um tempo que eles conseguirem produzir esses produtos eles mandam para esses clientes então é uma troca você faz o pagamento antecipado na verdade é quase que um é um investimento você investe na empresa quer dizer não é um investimento exatamente daquele investidor que quer continuar sendo sócio da empresa no longo prazo mas é um investimento de alguém eu ajudo eles agora e depois eles me ajudam na sequência exato basicamente no momento que eles fizeram lá eles chegaram para as pessoas e disseram é claro e as pessoas nesse caso eram amigos era gente que tinha alguma confiança neles porque como eles inclusive nem tinham começado o negócio ainda era difícil das pessoas saberem se o que eles iam fazer ia ter qualidade então teve que ser baseado na confiança que as pessoas tinham naquelas pessoas acho que eram dois sócios não sei se eram dois ou três mas enfim e o que eles pediram para as pessoas olha me ajude com uma grana para eu poder começar o negócio e a vantagem que você vai ter em troco tem aí um pouco de amor dinheiro e glória entrando tem um pouco de amor me ajudem porque você é meu amigo mas saiba que você não está me dando um dinheiro você me empresta isso aí agora e eu devolvo depois em produtos e você vai ter um benefício também porque esses produtos que eu vou entregar para você vão ser quer dizer vão ser produtos muito legais enfim precisava dessa confiança precisava de uma confiança nessas pessoas antes dos outros mas ao mesmo tempo tinha um benefício porque elas iam conseguir essas camisetas a um preço de custo vocês devem ter já visto várias na internet está cheio de plataformas de crowdfunding nos dias de hoje são plataformas que permitem que alguém que tem uma ideia bacana para viabilizar essa ideia propõe isso para uma multidão de possíveis financiadores e essas pessoas então quando acham essa ideia bacana ou enfim quando querem dar um voto de confiança pelo motivo que for por amor dinheiro ou glória pode ser por dinheiro que acha eu invisto agora 10 reais mas lá na frente eu recebo de volta 50 um belo negócio ou amor eu invisto agora nem sei se algum dia eu vou receber alguma coisa de volta mas o importante é eu estou ajudando uma causa com a qual eu me identifico e foi mais ou menos por esse caminho foi assim que eles fizeram então notem que é uma empresa que é baseada naquele diálogo com o cliente no diálogo com o possível fornecedor quer dizer ela interage ela usa faz uma interação muito maior do que a maior parte das empresas está acostumada a fazer com outros vamos dizer com agentes externos à própria organização mas ela faz isso é uma empresa que eu chamo assim é uma empresa web 2.0 é uma empresa que já nasceu um princípio de que a interatividade proporcionada pelas nossas tecnologias de informação e comunicação as TICs de hoje ajuda a se conseguir fazer coisas que era impossível fazer antes simplesmente que a gente não tinha essa possibilidade de conversar tão de perto com clientes e fornecedores o próprio no fim das contas o modelo da camiseteria não é muito diferente do modelo Dell em termos de que ele encontra alguém que tem o recurso financeiro e faz com que esse cara invista no negócio dele ele encontra clientes lá na frente que querem produtos customizados ou que quer um produto com a cara dele mesmo e aí ele conecta essas pessoas de modo que elas ajudem a desenvolver um produto ele desenvolve o produto produz entrega para o cliente o cliente fica satisfeito devolve o dinheiro para o financiador o financiador fica satisfeito e a empresa avança dessa forma deixa eu ver ali tem uma alguma coisa aqui no chat deixa eu ver o que foi colocado ali isso o Tiago estava escrevendo lá que o que eu chamei aqui de crowdfunding o termo em português para isso seria financiamento coletivo dentro dessa mesma lógica do crowd de multidão ou do coletivo vocês vão notar que cada vez aparecem termos novos tem crowdfunding crowdsourcing crowdsensing crowdfunding está mais focado em obter recursos financeiros de uma multidão que esteja disposta a financiar a sua ideia crowdsourcing está ligado a obter dessa multidão de pessoas que estão interessadas em contribuir com o teu negócio obter delas a mão de obra de certa forma o que a camiseteria faz é crowdsourcing ela faz crowdfunding e faz crowdsourcing também o crowdsourcing na hora que ela deixa de fazer internamente o projeto das camisetas e transfere ou terceiriza isso aí digamos assim para o próprio cliente de um modo que o cliente vira fornecedor o consumer vira producer e a gente cria o tal do termo prosumer o que mais a gente tem tem crowdsensing quando nós todos em função das tecnologias que a gente usa agregadas ao nosso corpo passamos a ser sensores remotos que podem ser de alguma forma utilizados para ajudar o negócio a ganhar sentido existe crowd evaluation avaliação pela multidão toda vez que vocês avaliam por exemplo o motorista do Uber vocês estão já pensaram que vocês estão trabalhando para o Uber quando vocês fazem isso vocês fazem isso por amor dinheiro ou glória quando você avalia um motorista do Uber e diz que ele foi simpático ou que dirigiu direitinho enfim que você gostou da viagem amor dinheiro ou glória vamos lá escreva ali no chat se não quiser abrir o microfone pelo menos escreva no chat são três palavrinhas bem fáceis de digitar até no celular sai um polegar só vou repetir a pergunta para aqueles que estão aí meio não sabe se presta atenção na aula ou se dá uma pescada olha o Henrique o Henrique está dizendo lá que acha que as pessoas fazem isso por amor opa já tem de tudo para ajudar o motorista então o Henrique você está de amor pelo motorista aí? brincadeira eu não sei se o amor mas pode ser quando a gente pensa no amor pode ser o amor pelo motorista você diz assim opa vou ajudar esse cara a continuar sendo ele foi gente boa comigo eu quero que ele mantenha aí não é bem o emprego mas enfim eu quero que o Uber continue priorizando ele então vou dizer que ele fez direitinho então de certa forma é amor ao próximo ali ao fornecedor do serviço ele fez direitinho eu estou mas notem que isso pode ser pode ser um amor ao próximo dizer assim olha eu tenho que avisar outras pessoas que esse cara é ruim né porque senão ele ali na frente ele vai causar um desserviço para outras pessoas também então notem o amor pode ser pelo motorista o amor pode ser por outros que vão ser afetados pelo serviço daquele motorista e assim por diante né note que é sempre muito difícil dizer se é amor dinheiro ou glória porque ao mesmo tempo que você diz assim eu faço por amor né ou de alguma forma dizer para dizer lá para o Uber que o cara fez direitinho eu posso fazer isso aí porque ao ser um cliente que avalia muitos motoristas a própria Uber daqui a pouco vai me dar um desconto e dizer assim ó já que você é um cara que me ajuda aqui a fazer a manter a qualidade dos meus motoristas eu vou te dar uma viagem de graça então de repente pode ser que tem gente que faça por causa disso né enfim é uma situação complexa mas o fato é que eles envolvem isso aí se chama crowd em inglês crowd evaluation avaliação pelas multidões usar o cliente como uma força de trabalho de novo para te ajudar a fazer a verificação de se as coisas estão funcionando né a prefeitura de Curitiba por exemplo hoje em dia ela precisa nos para garantir que o sistema de ônibus funciona direitinho vocês devem ver voltamente aqueles fiscais da nem sei se é da Urbis da enfim fiscais que ficam lá controlando sei lá horário de ônibus até hoje em dia tem tanta tecnologia ali se eu estivesse usando o censureamento apenas eu nem precisava de tudo isso mas enfim estão ali fiscalizando uma série de atividades tem outras formas de fazer isso eu posso usar tecnologia embarcada né e a prefeitura usa isso também tá mas para garantir que aquelas viagens de ônibus estão acontecendo no ritmo que tem que estar acontecendo que o ônibus não está atrasado e assim por diante e eu poderia inclusive usar a multidão de usuários né para ajudar a fiscalizar né bastaria criar lá um aplicativo em que as pessoas chegam para ela olha você está dentro do ônibus que ônibus que você está está no número tal está esse ônibus nesse momento ele devia estar passando pela praça do Japão está passando aí ou está atrasado aí você dizia ela está atrasado você está trabalhando para a prefeitura evitando que ela precise ter um fiscal para verificar esse tipo de situação né e se transformando não só num consumidor daquele serviço mas também num produtor de um serviço para para a prefeitura né então a ideia digamos a ideia da camiseteria é uma ideia relativamente simples e aí o que me eu fico sempre me perguntando é por que que a maior parte das empresas não segue essas ideias porque a maior parte das empresas faz pesquisa e desenvolvimento dos seus produtos internamente como se fosse um segredo não conta para ninguém só quando o produto está pronto por que essas empresas só revelam o produto para o mercado na hora que ele chega no mercado lembra lá da aula anterior que ele falava o tempo até o mercado e o tempo até a aceitação por que que elas não fazem essas atividades que permitem já que o cliente desde o início já comece a entender o produto se acostumar com ele se sentir comprometido com ele de modo que a hora que ele estiver disponível no mercado o cliente já esteja fazendo como aliás faz com a Apple o cliente produto porque ele já sabe o que vem porque ele esteve envolvido durante meses digamos assim com a produção com a preparação daquilo que está sendo disponibilizado agora por que a maior parte das empresas não faz não consegue fazer isso essa eu devolvo para vocês de novo vamos ver lá se sai mais do que cinco letras na resposta ali no chat gente a resposta é fácil é uma resposta que eu já dei para vocês para várias outras questões anteriores as empresas tem uma certa estrutura uma forma como elas foram organizadas que depois que ela se estruturou daquela forma é difícil ela mudar aquilo que ela já faz ou a forma como ela já faz é por isso que a gente precisa que apareçam DELs e camiseterias empresas que percebem que nós temos novas tecnologias que permitem se fazer novas coisas nós temos novos clientes clientes que pensam diferente a medida que eu respondo aqui Leonardo já vou já vou também fazendo reformulando a pergunta aqui para você entender o que eu estava dizendo eu estava dizendo que a maior parte das empresas que estão no mercado não conseguem elas olham para um caso como o caso da camiseteria olham para um caso como o da DEL e dizem poxa essas empresas fazem algo diferente fazem um negócio bacana mas elas não conseguem fazer igual elas não conseguem mudar os seus processos para aproveitar essas possibilidades muitas vezes são possibilidades tecnológicas nesses dois casos a gente tem tecnologia que hoje permite que você interaja de uma forma com custo muito menor com fornecedores e clientes mas essas empresas que já estão constituídas já tem seus processos estabelecidos tem dificuldade de fazer isso simplesmente porque o custo de rever esses processos o custo de mexer na estrutura e aqui não estou falando de custo só financeiro tem custos até emocionais significa que você vai ter que ter um departamento que já não faz mais sentido existir ou daquela forma você vai ter que retreinar aquelas pessoas vai ter que trocar aquelas pessoas vai ter que fazer desaparecer aquele departamento tudo isso faz com que uma empresa que já funciona de uma determinada forma tente continuar funcionando da mesma forma como sempre funcionou mas isso não é assim para o mercado não é ruim porque é justamente isso que torna o mercado viável para novos entrantes para empresas novas que surgem justamente em função da possibilidade de trazer novas ideias ideias frescas para o mercado ideias que permitam que elas se beneficiem de tecnologias ou de condições ambientais que estão disponíveis agora que não estavam disponíveis antes mas que podem ser aproveitados melhor pelos novatos do que aqueles que já estão no mercado há bastante tempo bom gente eu coloquei ali vamos dar uma olhada aqui agora no 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 Moodle deixa eu voltar aqui para o navegador eu coloquei lá no 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 Moodle umas perguntas sobre esse texto do Eboli e Dib né Eboli e Dib são os autores desse artigo que eu coloquei ali para vocês da camiseteria né são quantas perguntas eu coloquei são nove perguntas né vamos fazer daquele jeito que eu já propus para vocês das vezes anteriores já propunha desde as nossas aulas presenciais lá peguem o gerador de números aleatórios né para gerar um número entre um e nove né e aí deixa ele gerar lá o número você escolhe uma uma dessas perguntas para responder aqueles que ainda não tiverem conseguido ler o texto do artigo antes aproveita aproveitar para ler agora nessa nesses 40 minutos finais da nossa da nossa aula e responder pelo menos uma dessas questões em profundidade e talvez vocês possam na sequência gastar um pouquinho mais de tempo e olhar as respostas que os colegas deram e ver se vocês conseguem de alguma forma complementar alguma das das respostas dos colegas ali pode ser?